Olá, procedor pomerense, eu, HP, comentarista esportivo do Nação ao Viver de Voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! Eu já iniciei esse nosso giro em dia de Libertadores em seu primeiro jogo nosso de ida, mandando um grande salve pro seguidor Guilherme Santos. E dizendo também que hoje é o indubitavelmente dia de apoiar muito o nosso Palmeiras e torcer pra que voltemos pra São Paulo com um excelente resultado na bagagem. E quero desejar todo o sucesso do mundo pro nosso Abel Ferreira, que nesse momento está mantendo todo o foco de sempre pra motivar ainda mais o nosso elenco na preleção antes das partidas. E conhecendo bem a nossa comissão técnica, não se surpreendam se a gente for bastante reforçado no sistema defensivo. Pois assim como foi na última semifinal, vamos priorizar primeiro manter um bom placar na primeira partida, pra só depois tentar conseguir decidir o resultado na semana que vem em casa. E confirmo aqui que o Rony nesse momento não foi visto junto com os demais relacionados e só espero que ele esteja pronto nesses próximos dias. Pois sua presença pra uma decisão dessas é muito mais que fundamental e vamos torcer e muito pra que o Flaco Lopes nos mostre hoje o porquê de ter sido a maior contratação da nossa história em questão de valores. E que sua qualidade como 9 seja atestada de uma vez por todas. E vocês o que acham? E a espera do nosso clube pra chegada do Bruno Tabata era realmente nessa segunda-feira, que aliás já era. Mas por conta de exigências de última hora feitas pelo Sporting, o jogador acabou ficando por lá mais dias. E afirmo aqui que o nosso clube já acertou todas as questões de salários e ele poderá ser anunciado a qualquer momento aqui pra reforçar o nosso clube nessa reta final. Que será muito importante e concordo com vocês torcedores de que não dá pra garantir altas expectativas por ele, já que a gente não conhece muito o seu futebol. Mas serei claro ao dizer que só pelo fato de ter recusado o futebol árabe e nem ter aceitado abrir negociações com o Cheirinhos já mostra o quanto ele está focado e animado com o projeto que o Abel Ferreira fez pra ele ter sucesso aqui no Brasil. E não tenham dúvidas de que se ele se destacar nos treinos não estará descartado de já ser colocado de imediato dentre os titulares. E preciso lembrar que só vai poder estar nessa Libertadores caso a gente passe pra semifinais, viu? E está circulando agora de que a nossa próxima contratação será a do volante Hernani que atualmente está na Itália. E vê com bons olhos essa volta ao Brasil e essa procura do nosso Palmeiras o motivou bastante, que aceitou de imediato abrir negociações pra que haja um possível acerto de forma mais rápida até. E quero confirmar a todos os torcedores que realmente acabou vazando essa negociação com ele. Mas o que posso dizer aqui é que por parte da nossa diretoria não há nenhuma certeza de que ele vai mesmo chegar aqui. Mas se a gente olhar bem o nosso atual elenco vamos ver que de primeiro volante só temos mesmo o Danilo. Já que o Fabinho nesse momento não vem recebendo chances como o Vanderlan pela lateral. E eu nem questiono essas situações, pois só quem está no dia a dia dentro da academia vai ver quem realmente está pronto pra entrar em campo. E garanto a vocês que vou ficar de olho nesse Hernani que se for pra chegar aqui pra somar será mais uma indicação feita pelo nosso Abel Ferreira. Que além de ser um excelente treinador gosta bastante de encontrar certos destaques perdidos por aí nesse mundão do futebol. E já podem se preparar porque essas especulações de propostas pelo nosso garoto Ender que só estão no começo. E pra muitos que estão vendo o Chelsea preparar somente 160 milhões de reais, pois então fiquem cientes de que o Real Madrid está esperando até onde vai chegar a última proposta. Pra poder claro cobrir e eu acho que se eles quisessem mesmo então dariam uma multa recisória. E eu seria objetivo ao dizer que nesse momento temos que focar só nessa estreia dele. Mas estou na torcida pra que haja essa disputa entre os clubes europeus. Pois quem tem a agradecer somente será o nosso Palmeiras e não sei se vocês já pararam pra analisar. Mas se conseguirmos pelo menos 300 milhões de reais pelo Ender que ele será o grande responsável por colocar todas as nossas contas em dia. Retirando 90% ao menos de todas as nossas dívidas e creio que o nosso coordenador João Paulo esteja torcendo por isso. Pois ele também faz parte desse trabalho fantástico que não começou nessa copinha onde fomos campeões. Mas sim em 2015 com o nobrão lá atrás, quando ele teve o grande trabalho de transformar as nossas categorias de base em uma das melhores de toda a América. E em um verdadeiro celeiro de craques do mundo. E depois de tanto tempo do Ian emprestado, nossa revelação agora está de malas prontas pra um clube do grupo Siri no Japão. E poucos torcedores vão se lembrar dele, mas ele foi da mesma geração do Patrick de Paula, do Wesley e dos demais garotos que subiram nesses últimos anos. Infelizmente não teve o mesmo sucesso aqui indo depois pra Portugal. E agora terá uma grande chance de mostrar seu grande talento como um atacante rápido que busca o drible e quero confirmar que dessas negociações todas. O nosso clube acabou não ganhando nada uma vez que seu contrato se encerra já nesses próximos dias trazendo maior liberdade pra que ele feche com qualquer outro clube. E de graça. E já falei aqui que se fosse nos tempos de hoje ele não seria emprestado dessa forma não. Já que a gente levou um prejuízo enorme deixando de lucrar com o futebol dele e o que nos resta agora é torcer pra ele despontar até ser vendido e garantir um lucro como ao menos um clube formador. Que parmerada. E com o retorno grande que tivemos nas oitavas e finais foi definido que o nosso Palmeiras estará novamente com suas transmissões pelo Facebook ou Meta. E se depender da nossa torcida pode ter certeza que o retorno será mais que o esperado. Pois em todos os lugares onde está o nosso clube sempre é garantido uma boa audiência. E estou ouvindo falar isso aqui porque alguns torcedores realmente não sabem por onde poder ver essa decisão. Já que ontem teve a presença do SBT em outra partida só pra nos decepcionar. E já falei aqui que eles podem escolher o clube que traz mais retorno mas se tudo der certo vão correr atrás do nosso clube novamente. Assim como foi nessas duas últimas libertadores que se não fosse pela gente teriam tido um retorno muito abaixo do esperado com os altos investimentos que fizeram. E esse sucesso foi tão grande que fizeram questão de ir até as últimas chances pra conseguirem a renovação. Mas a Comembol escolheu o outro lado. Chupa a Oyem! E agora chegou o momento mais esperado que a provável escalação e com todos esses mistérios feitos pelo nosso Abel Ferreira. Deveremos ver logo mais o nosso goleirão Everton. Em nossa zaga dupla com o ídolo Gomes e o Murilão. Nas laterais o Marcos Rocha e o Píqueres. Mais à frente o destaque Danilo, Zé Rafael e o Veiga. E avançado o trio com o Scarpa, o Dudu e o Flaco Lopes. E confirmo a todos que há chances de vermos algumas alterações táticas na partida. Com os nossos atacantes indo pros lados do campo em busca de marcação. Mas não tenham dúvidas de que as criações pros gols serão muito bem feitas. Já que esses últimos dias de treinos foram bem aproveitados. Deixando a nossa comissão técnica muito confiante pra demonstrarmos um excelente futebol. E como de costume afirmo que apenas os três primeiros que acertarem o placar a partir de agora serão selecionados pro próximo vídeo, ok? Então me falem aí porque o Gustavo está de olho. Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos vídeos e likes pros nossos vídeo posts diários. E continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada. E que muito ama esse nosso Verdão Deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão. E até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão. Legenda Adriana Zanotto